Olá, meus amigos! Olá, meus amigos do canal Fênix Porta Aberta! Estamos aqui, né? Tá aqui, ó, a minha cozinha, meu fogão a lenha, certo? E se é um fogão a lenha, hoje é dia de receitinha! Olha aí, pessoal! Tudo cozinhando, já tá tudo preparadinho. Ó, pra quem tá achando aí esse fogão legal, certo? Tem um vídeo no canal, onde eu mostro esse fogão e o caixão de lenha ali, né? Que eu fiz ele passo a passo, pessoal, certo? Então, isso aí tá ao alcance de qualquer pessoa confeccionar um fogão desse aqui, ó. Olha, eu vou abrir a portinha aqui, pra nós ver se tem o fogo. Olha, tá, certo? Vamos fechar a portinha e vamos aqui ver o que que está acontecendo aqui, né? Bom, aqui, opa, tá cozinhando alguma coisa aqui, é um tipo uma carne, alguma coisa nesse sentido, beleza, com o olho. Aqui, nesta panela, opa, mandioca, né? Conhecido em alguns lugares aí do Brasil, como macaxeira, né? Aqui na minha região, nós chamamos de aipim, certo? Aipim, tá bom, galera? Aqui nós temos também mandioquinha, ou aipim, né? Ali tem duas espécies de mandioca, né? Ou de aipim. Tem aquela da amarelinha e tem a branca. Essa branca é manteiga, tá, pessoal? É o aipim manteiga, que eu sempre comento aí, né? Que é uma maravilha, ó. Essa aqui, essa aqui é molinha, molinha, isso aqui cozinhou um pouquinho, já fica suave, né? Fica primoroso, tá certo? Então, estamos aí preparando, né? Nos preparando para uma receitinha, pessoal, tá certo? E vamos, né? Vou dar aqui uma virada no vídeo para nós iniciarmos a nossa receita hoje, que é baseada aí na mandioca ou no aipim, certo? Vamos fazer algumas brincadeiras aí com este espécie de mantimento aí, que é muito gostoso, né? Muito nutritivo e muito saudável, ok? Olá, meus amiguinhos do canal Fênix Fora do Aberto. Estamos aqui novamente com mais uma receitinha. Vocês já deram uma olhada no meu fogão a lenha aí. Sabe que hoje eu vou falar de aipim, macaxeira, mandioca. Eu não sei como é que é chamado na sua cidade aí. Aqui no estado do Paraná, nós chamamos de aipim, tá certo? Entende? Então, nós vamos dar uma olhadinha aqui nos meus ingredientes, né? Que eu vou mostrar para vocês. Bom, aqui, meus amiguinhos, nós temos aqui a nossa macaxeira, aipim ou mandioca. Não sei como é que é chamado na sua região, né? Como eu falo aqui, o aipim. Nós temos duas qualidades de aipim. Nós temos aqui o branco, né? Que a gente chama de manteiga na minha região. E tem esse amarelo aqui que eu não sei bem como é que chama ele. Eu não gosto muito do amarelo, né? Gosto mais do branco, certo? Nós temos aqui o nosso torresminho convencional de porco, né? Com corinho, né? Está cortado com corinho, certo? Nós temos aqui bacon, né? Certo? Um pouquinho de bacon, temos aqui uma carninha de porco e a nossa linguiçinha, que nós vamos preparar todos esses ingredientes aqui para nós fazermos um prato bonito. Pessoal, vocês devem estar observando. Aqui, ó. Pode chegar mais perto aqui, Gosto? Ele tem um fiozinho, né? Então, nós vamos tirar esse fiozinho, né? Tirar esse barbantinho que a gente fala. Ó. Tirar só o barbantinho. Vamos tirar o barbantinho de todos eles. Está vendo? Ó. É um barbantinho que tem nele, ó. A gente tira esse barbantinho. E nós vamos ter que deixar ele preparado, né? Então, enquanto eu vou dar uma pulada no vídeo aqui, ó. A gente parte ele no meio e tira o barbantinho, né? Porque senão esse barbantinho ele vai trazer, vai dar bem na hora que ele não fica legal se deixar ele, né? É um miolinho que tem no meio do aipim. Então, nós já voltamos aí. Eu vou voltar com ele pronto já, ok? Bom, meus amiguinhos. Estamos por aqui, certo? Então, vamos ver. Eu já tirei os barbantinhos aqui, ó. Esse aqui é o manteiga, né? Certo? Aqui, manteiga ou macaxeira, como você conhece aí. Então, eu cortei ele, deixei ele em, digamos, pedacinhos, né? Desse tipo assim, né? Mais ou menos dessa pedulinha, né? Que nós vamos trabalhar ele de uma maneira. Deixei desse branco, né? Que é o manteiga. E do amarelinho, né? Certo? Aqui, pessoal, eu cortei ele em cubinhos, né? Cubinhos aí, ó. Bem pequenininhos, certo? Que nós vamos adicionar alguns ingredientes. Aqui nós temos a pimenta calabresa, pimenta do reino. Temos cebolinha picada. Temos aí orégano, né? Cebola, né? Temos aqui a manteiga e o sal, certo? Então, nós vamos trabalhar todos esses ingredientes lá no fogão agora, ok? Bom, meus amiguinhos, estamos aqui, ó. Então, nós vamos trabalhar primeiro, inicialmente, essa parte aqui do aipim, né? O aipim, ou a mandioca, ou a macaxeira, como é no seu estado aí, né? Com ele picadinho. Então, nós vamos fazer aqui um pratinho um pouquinho diferente, certo? Eu vou pegar aqui, pessoal, manteiga, né? Então, uma panela grande, eu vou pôr aqui mais ou menos uma colher. Opa! Uma colher de manteiga. Nossa, está congelada a manteiga. Pera aí. Não está dando certo aqui. Opa! Aí. Uma colher... praticamente, né? Bom, ela está derretendo, certo? Opa, deixa eu pegar minha colherona grande aqui. Já joga a cebola, uma cebola picada, né? Vai fritar aqui. Olha, que bonito. Então, ele vai fritando, certo? Deixa dar uma pequena douradinha, né? Belezinha, né? Certo? Listo. Isso aqui é importante. Essa parte aqui do... desse... da maneira como eu faço, o serpim, o amantófalo, o amacaxeiro. Eu tenho que falar os três nomes, né? Porque cada estado é conhecido de uma maneira, né? Certo? Então, nós vamos usar ali o manteiga, certo? Porque o manteiga, ele é muito bom para fazer isso, né? Porque ele é molinho, né? Certo? Entende? Então, aqui ele fritou, ele está dando essa douradinha, certo? Agora, pessoal, deixa eu dourar mais um pouquinho. Nós temos aqui, ó, pessoal, mais ou menos, não chega a ser um copo, né? Esse tanto aqui de vinho branco, certo? Vinho branco, né? Vinho branco. Então, nós vamos colocar aqui, ele vai dar uma fusão aí, né? Isso. Ô, que delícia! Deixa eu dar uma pequena fervidinha, né? Certo? Agora, pessoal, nós colocamos uma colher, mais ou menos uma colher aqui, de margarina. Certo? Colocamos uma colher de manteiga inicial e uma colher de margarina. Se quiser colocar só a manteiga, coloca, né? O importante é isso aí, né? E agora, nós vamos acrescentar aqui, pessoal, o nosso aipim, né? Picadinho aqui, ó. Eu cortei ele, viu, de cubinho assim, né? Nós vamos acrescentar ele aqui, ó. Nesse friturinho ali, né? Certo? Opa! Isso. Aí deixa que ele vai curtir aqui, pessoal. Dá uma mexida, pá, pra que ele misture bem, essa... Aquele, aquele, digamos... a margarina e a... e a manteiga e a cebola, né? Isso que é bom você fazer aí numa panela grande, né? Certo? Agora nós vamos acrescentar aqui, pessoal, digamos aí, praticamente um copo de... de... de água. Isso. Vamos acrescentar aqui uma pitadinha de... aí uma mãozinha, né? De orégano. Pode até pôr um pouquinho mais. Aí vai mais de gosto, pessoal, certo? Né? Vou acrescentar aqui a minha pimentinha malagueta, que eu gosto muito, né? Certo? Aí vai de vocês também aí do tempero que vocês queiram, né? Certo? Vou acrescentar a minha... pimentinha do reino. Essa parte das pimentas e etc., aí dos condimentos vai mais a gosto, pessoal. Né? Você pode colocar só pra dar um saborzinho, você pode... digamos, de certa maneira, é... deixar mais picante, né? Aí vai de você, né? Olha... tá ficando bonito. Certo? Vamos colocar aqui, pessoal, uma pequena pitada de sal, né? Eu não tô pegando aqui com a mão, né, pessoal? Tô pegando com a mão aqui que eu... mais ou menos no meu olhômetro, né? Certo? Isso. Eu vou no meu olhômetro aqui, mais ou menos eu tenho uma ideia, né? Você vai colocando sal, pimenta, né? E vai... digamos aí, provando, né? Que se você vai fazer o seu prato aí, é... você vai dosar a maneira como você vai fazer ele, né? Certo? Ó, pessoal, vamos deixar aqui um pouco, ó. O que que acontece? Agora, ele tem que meio... fazer... ele já está cozindo, né? Eu cozinhei, certo? E piquei ele, certo? Tirei aquele fiozinho, aquele barbantinho, né? Então, nós vamos deixar ele fazer uma fusão aqui. Eu vou tampar ele e daí nós já voltamos e eu mostro pra vocês como é que tá. De vez em quando, você dá uma mexida nele e tal, né? Ele vai diluir um pouco aí, ok? Ó, vai dando uma mexida aí, pessoal. Ele vai grudando no fundo, né? Então, você não pode... É tipo... Ele vai virando... Algumas... Algumas... Algumas partes vira... Ele se moe, vira tipo um mingau e outras partes fica inteirinho, né? Por causa... Ó, vai tipo virando... Né? E você vai apurando aqui, ó. Que nem como se fosse apurar aí um doce. Um doce de... De... Doce, né? A gente apura bastante, né? Ó. Se dá uma... Uma boa mexida, pode até dar uma... Uma moidinha, se quiser, né? Certo? Ele é bom que fique aí alguns pedacinhos inteiros, né? E essa parte aqui você já vai provando aí um pouquinho, né? Pra ver se tá no seu... No seu gosto, né? Só que tem que mexer, porque senão ele... Ele gruda, né? Ele gruda no fundo. Olha aí, ó. Então já volto aí e mostro o ponto pra vocês aí. Certo? Ó, pessoal. Esse aqui, quando eu chegar nesse ponto aqui, ó. Tá vendo? Vocês observam aí, ó. Que ele tá... Ele tá assim, uma... Ele tá meio... Meio diluído, mas tem muitos pedaços de... De mandioca, o aipim, o macaxeira, como você conhece aí, inteiro, né? Que é... Fica bacana assim, certo? Pra não ficar totalmente... Agora, pessoal, nós acrescentamos a nossa cebolinha aqui, ó. Mas só nessa parte aqui que já tá... Digamos... Digamos pronto, ó. Certo? É nessa parte aqui que nós... acrescentamos a cebolinha e damos uma mexida. Certo? Então, esse é o ponto desse... Poxa, como é que é o nome disso? Eu me falo a memória, né? Não lembro como é que... Como é que minha avó chamava isso aqui, né? Certo? Entende? Então, agora vai pra travessa, né? E daí nós vamos trabalhar os outros... A outra parte dos pratos, certo? Ok? Pessoal, coloquei aqui um pouquinho de azeite, né? E um pouquinho de... E uma colher de margarina, certo? E agora nós vamos... E agora nós vamos... Pôr o nosso zanquizinho e manteiga aqui pra fritar, certo? Vamos fritar ele no azeite e na... manteiga, certo? Aqui tá bonitinho aí... Cabe mais, cabe mais... Já vai deixando aí, pessoal, vai deixando o joinha, vai se inscrevendo no canal, acompanha o Fênix Porta Aberta, né? O que nós é... Nós gostamos da sua amizade, né? Certo? E deixe o seu comentário aí, né? O que você está achando das receitas do Fênix, certo? Né? Como eu sempre digo, pessoal, não sou cozinheiro profissional Sou... Eu faço as minhas brincadeiras aí, né? No canal Então, pra que o pessoal entenda, né? Muitas vezes o pessoal interpreta aí que eu sou cozinheiro... Um cozinheiro profissional e tem um outro estilo de cozinhar, né? Tá certo? Então vai fritar aqui, pessoal Quando chegar no ponto aí eu mostro pra vocês, ok? E estamos na fase... É quase na fase 3, né? Então está aqui o... O aipi manteiga, né? Nós fritamos ele na manteiga com um pouquinho de azeite, né? Mais manteiga do que azeite O aipi amarelinha, aquele um que eu falei pra vocês que ele é um pouco diferente Eu, na verdade, gosto mais do branco, né? E estamos ali fritando uma linguicinha Porque, né? Você tem aipis, tem aipi, macaxeiro, o maior que é isso Com a linguicinha, show de bola, né, pessoal? Certo? Então, nós estamos fazendo aí o acompanhamento do aipim Tá certo? Já vou terminar de fritar a linguicinha E daí nós partimos pra outro passo Estamos quase completando o prato, pessoal Então, está aqui a nossa linguicinha já está preta Aqui, né? No meio do aipim aí E está lindo isso aqui Eu estou com uma água na boca, pessoal Eu estou, olha Estou, estou Doidinho pra petiscar E lá o nosso bacon Se tem aipim, tem que ter bacon, né? Estamos dando uma fritadinha nele lá Tá? Certo? Vai ficar muito show Isso aqui vai dar pra se deliciar um monte, galera Beleza? Né? Já voltamos aí Estamos finalizando, pessoal Apoitando o nosso torresminho Com corinho, né? Tá? Aquele corinho pra ficar corcantezinho, né? Então, isso é pedacinhos de tocinho Tocinho, não sei como é que fala direito, né? Sabe o que é isso? É? Torrezinho, né? Vamos dar aí uma fritura nele Vai ficar bacana mesmo Jesus! Tá gravando? Tá gravando Então, é o seguinte, meus amiguinhos É o cantinho do sofrimento E tá uma loucura Porque eu já passei horrores lá Como eu tava fazendo e tal, né? Que eu tava nervoso Que eu tava vendo que tava fritando Eu queria comer e coisa e tal Enfim, chegou a hora do sofrimento Temos aqui uma espécie de purezinho Moidinho Dê o nome que você quiser Isso é uma delícia De aipim, né? Que a gente fez aí Temos aqui o aipim amarelo, né? Eu não lembro o nome direito A linguiçinha O beicozinho O nosso aipim manteiga fritinho Temos aqui uns pedacinhos de carne de bordo, né? E aqui nós temos um torresminho Temos um molinho aqui do lado A minha latinha secreta Que vocês tem que pôr lá no vídeo É o que eu estou tomando, né? Que não tem ali a marca, né? Coisa e tal Certo? Então, bora aqui, pessoal Já rapidamente Enquanto você vai dando joinha Enquanto você vai analisando aí Eu vou aqui tirar aqui, ó Um pouquinho Uma colherinha Por enquanto uma colherinha Dessa Desse tipo mingauzinho aqui, ó De aipim, certo? Peguei um pouco desse Vou pegar aqui um aipizinho amarelo Amarelinho Vou pegar aqui um aipizinho branco, né? Certo? Vou pegar aqui Uns pedacinhos de Dois pedacinhos de linguiçinha Vou pegar aqui Um pedacinho aqui Da carinha do porquinho, né? É o porquinho, tadinho o porquinho, né? E vou pegar aqui Uns torresminhos, gente Ó Opa, torresminha é bom Esse torresminho Tá com um porinho, né? Opa, deixa eu ver aqui Isso Certo? Esse é um petisco, gente Claro que depois Que eu tenho nada De gravar o vídeo Que vocês forem embora Que eu me despedi da estreia Claro que eu vou daí E comer mais, né? Certo, pessoal? Nossa Estou com água na boca Primeiro vamos atacar aqui O meu porrezinho aqui, ó Né? Se quiser chegar um pouquinho mais perto Aqui, chega Que posição, né? Ó Vou pegar essa massinha aqui, ó Essa massinha Vamos ver Vamos ver Vamos saborear Hum Olha Pessoal Vocês já comeram purê Purê, né? O famoso purê de batata Vocês não imaginam O quanto esse gaipim aqui Está gostoso Meu Deus Vou pegar um pedacinho Da carne de porco Tá? É um pedacinho De vozinho, só Tá? Hum Pera aí Hum Ah, aqui Opa Eu ia até derramar fora Aqui, ó Vou pôr aqui Um Aqui Listo Pessoal Vou quebrar o tabu aqui, né? Porque Vocês sabem que Sabem que é verdade Sabem que isso é gostoso, né? Se fazer isso aqui, ó Se pegar Comer com a mão Com a mão, gente Simplicidade É uma coisa muito legal Hum Meu Deus Tá muito show de bola Hum Pera aí Deixa eu pegar mais um pouquinho De molhinho Até Eu prometi pra vocês Que uma hora Minha esposa ia fazer Uns molhinhos, né? E eu postar no canal aí A gente sempre faz uns molhinhos aqui Você que gosta aí De macaxeira Aipim Mandioca Não sei como é que chama No seu estado aqui Que aqui a gente chama de aipim Isso tá muito bom demais Ó, vou pegar o teu resminho aqui Vou passar nesse molhinho aqui, ó Hum 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 Atenção, atenção, atenção Uh Meu Deus O que O que acompanha isso aqui, gente? Uma Misericórdia Me perdoem aí Porque eu fico aí Às vezes um tempo, né? É Gravando e conversando, né? Às vezes Acho que até É pra experimentar Só um pedacinho Esse tipo Purezinho Pessoal Deixa eu pegar um Um torrezinho Junto aqui, ó Esse tipo Tipo Massinha ali Tá muito bom Vou pegar um pedacinho daquizinho amarelo Que eu particularmente sou honesto Nem falei pra vocês, né? Eu gosto mais do manteiga Que é o branquinho O amarelo eu não gosto muito, né? Mas ele é bom Ele não deixa de ser bom Opa Escapou Pessoal Ele tá torradinho Hum Hum Come Come, Fênix Come Come tudo Ainda tem arroz Feijão Salada Tem um monte de coisa lá, né? Aí minha esposa falou Não, quer que eu ponha na mesa As pessoas falam Não Vou comer só isso aqui Por enquanto, né? Depois O arrozinho O feijão Como depois Não tem Era pra comer Com acompanhamento Mas não dá Só isso aqui Já tá uma delícia demais Muito bom, gente Hum Pessoal Hum Isso tá uma delícia Tá crocante Tá saboroso Claro Que a parte da pimenta A parte do sal A parte do temperinho, né? Do molinho aqui São coisas Particular Opcional De cada um Aí você quer fazer Mais picante Menos picante Mas esse prato aqui Do aipim O aipim Com um bacon Ah, não comi o bacon, gente Não comi o bacon Misericórdia Cadê o bacon aqui? Peraí Não pode deixar passar batido Hum O bacon Com aquela machinha Peraí Meu Deus do céu Vocês não tem ideia Do quanto é bom Vamos despedir de vocês Pra mim Poder comer mais Tranquilo Que eu vou comer mais Vocês sabem que eu vou comer mais Certo? Deixa um joinha no meu vídeo Deixa um comentário Pra mim aí Se inscreva no canal Muito obrigado Aos membros do meu canal Muito obrigado A parceria dos amigos Que vem curtindo Vem deixando um comentário E cada estreia que eu faço Sempre tem uns amiguinhos novos Que aparecem no canal aí Meu muito obrigado Se você não é membro Não tem problema Você é importante pra mim Se você é amigo novo Também você é importante E os membros do meu canal Um forte abraço Carinhoso A todo o pessoal E deixa aí o seu comentário Se você gostou Do prato aqui Macaxeira Mandioca Ou Aipim São três nomes No meu estado aqui No Paraná A gente conhece como Aipim É o mais dito popular Aí em outras regiões Às vezes muda o nome um pouquinho Mas o alimento é o mesmo Certo? E muito obrigado E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo